Estimulada pela Jornada Mundial, a Caritas promove em Minas Gerais o primeiro encontro internacional de jovens. Além das reflexões, o evento promove um intercâmbio de cultura e solidariedade. Eles vêm de nove diferentes países da América Latina, cada um com sua bandeira, sua cultura, sua forma de rezar. A juventude da Caritas vai participar de três dias de reflexão e oração, formação social e política e oficinas de arte. Tem sido um momento de muita alegria, um momento de reflexão, de debate, de formação. É só o começo. Daqui eles seguem para a Semana Missionária e depois para o Rio de Janeiro. Para se comunicar, eles têm que saber improvisar. A gente vai fazendo mímicas, a gente dá um jeitinho, como todo brasileiro. O encontro também propõe oficinas de música brasileira. Esta colombiana ficou encantada com os ritmos que conheceu. No geral, toda a música brasileira me parece charmosa, parece muito sonora. Muito bela a dança, o ritmo, os instrumentos. É tudo muito bonito. Muito bonito. É uma experiência incrível que nós estamos vivendo, nós jovens da Caritas. E também especial por estar abrindo nossa cultura para eles conhecerem. A Caritas foi fundada no Brasil em 1956 e hoje está em mais de 160 países. Vários povos, várias nações, mas uma só linguagem, a do amor. A Caritas, ela traz no seu próprio nome o amor. A gente percebe que é muito importante que a juventude venha, venha com sua energia, com seu vigor, com a sua criatividade e contribua nessa caminhada da Caritas no mundo. A Caritas é uma federação conhecida por sua atuação social na defesa dos direitos humanos e da vida. E com estes jovens, criatividade para fazer o bem é o que não falta. Estamos trabalhando com um projeto de audiovisual, juventudes e comunicação. Discutindo sobre relações humanas, sobre desenvolvimento solidário, sustentável e territorial. E nossa experiência já sido... Nossa experiência tem sido um projeto piloto da Caritas, de Honduras e El Salvador. Somos jovens voluntários que trabalham com prevenção de violência com jovens em nosso país, de pastoral de rua de três dioceses. Jóvenes de pastoral juvenil de três dioceses.